Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Felipe e você está no canal FelipeMG. Este aqui era o meu cenário antigo, né? Tá ali, enfim. É só que faz muito tempo aí que eu não gravo o vlog, enfim, mostrando a cara pra câmera. E hoje também eu continuei, né, com essa ideia de não mostrar o rosto aí novamente. Mas em breve eu faço um vlogzinho aí, conversando com vocês, beleza? E se você for apenas um visitante aqui, você já se inscreve aí no canal para acompanhar os próximos vídeos. Pois certamente você vai ver novidades, dicas, enfim, dicas boas como essa que eu estou trazendo aqui hoje. Hoje eu estou trazendo uma dica que eu já tinha trago, que é do nosso querido controle Bluetooth para smartphone. Funciona muito bem em celulares da plataforma Android. Já outros aí eu não posso afirmar muito porque o que eu uso é Android. Então, ótimos celulares para você usar emuladores. Que são um dos nossos focos hoje aqui, beleza? E aqui está a segunda dica. É este cabinho maravilhoso aqui, que nada mais é do que um cabo HDMI. Eu liguei ele na placa de captura ali, mas você pode ligar na sua televisão também. E este controlezinho aqui, se você ainda não viu vídeos dele no canal, tem muitos vídeos como o último vídeo aqui, ó. Este último vídeo foi o vídeo aí que eu fiz aí no canal falando... Eu falei um pouquinho dele, mas eu joguei um jogo incrível utilizando aquele gamepadzinho ali. Então vamos direto para o vídeo aqui. Já falei demais. Já devia estar até demonstrando isso aqui. Eu já conectei o controle aqui. Está tudo ok, ó. Deixa eu ver. É, deu para vocês verem mexendo ali, né? E agora aqui, ó. Eu vou mudar... Ó, o canal está com cor 9. Eu vou mudar aqui, ó. Para o HDMI. Para mostrar para vocês como que vai estar a imagem. Nada mais é do que um telão para o seu celular. Aqui, ó. Já está conectado aqui. Eu não tenho nem muito o que fazer aqui. Eu vou entrar aqui, ó. No Retro 16, que é um emuladorzinho que eu uso para emular o Super Nintendo. Vou virar aqui. Olha lá. Deu um probleminha de conexão. Mas é porque eu não estou usando a internet. Porque se a gente usa a internet gravando vídeo, pode ter certeza que algum amiguinho vai chamar a gente aí depois, né? Beleza? Prontinho, ó. Está de tela cheia na minha TV. Dá um espacinho aqui. Bom, o que vocês devem saber antes de sair por aí caçando um cabo HDMI para o seu celular? Primeiro, você tem que saber que o seu celular tem que ter essa função. Tem que ter essa saída. Senão, não vai dar certo. Segundo, você tem que ver com o fabricante. Este dali, eu paguei, foi R$14,00 mais frete no Mercado Livre. Ou seja, estava lá no anúncio que pegava no S3, no S4 e no S5. O celular que eu estou usando é o S5 e estou gravando aqui com o S4. Então, eu vou aqui, ó. Somente mostrar para vocês como é que fica. Eu vou aqui dar uma jogadinha. Eu vou entrar aqui no Killisting. Só um pouquinho. Eu vou abaixar aqui primeiro, porque eu sei que o volume está alto, cara. Que eu estava jogando no HDMI aqui e o volume fica alto. Eu vou jogar aqui e trocar uma ideia com vocês aí. Só a respeito disso aí mesmo. Que a melhor coisa, quando você for viajar, esse tipo de coisa, é bom você ter como jogar. E, cara, esse controle aqui, ele cabe muito bem no cantinho da sua mochila. O cabo nem se fala. Cabe nesses bolsinhos pequenos que a gente tem aí, né? Que é uma coisa, assim, que vai dar para você levar para qualquer canto. Às vezes você vai para a casa de algum parente e não tem um videogame lá. Por exemplo, um Super Nintendo, que é uma coisa bem básica. Mas é uma coisa nostálgica. É uma coisa que a maioria dos retro gamers aí gostam de jogar. Uma coisa que a gente aprecia. Então, aqui, ó. Para mim, eu vou ser sincero com vocês. É como se eu estivesse mesmo, realmente, jogando aí no Super Nintendo. Eu até nem gosto de jogar contra esse carinha aqui. Porque ele é muito bom esse cara aqui, velho. E eu jogo na sorte. Igual diz um amigo meu, né? Só apertando os botões aí, né? E a gente acaba sem muita técnica. E a gente acaba perdendo para esses personagens assim, né? Opa! Se eu passar D de primeira aqui, vai ser cagada pura, hein? Isso! Eu custo acertar esse combo, gente. Realmente é uma raridade. Só por isso que eu vou conseguir ganhar aqui, velho. Ah, esqueci. Eu sabia o Fatality do Spino. Sabia. Tá. Então, pessoal, se você não for inscrito no canal, peça a você que se inscreva. Tá? Porque assim você ajuda o canal. Eu vou estar, além de eu estar melhorando o conteúdo, né? Vocês vão ir prestigiando o meu trabalho. Que, às vezes, seja fazendo aqui vídeo de dicas como esta. Ou até mesmo trazendo aí gameplays, tutoriais, enfim. Vamos lá. Eu tenho que acertar aquele combo de novo. Ai, ai, ai. Acho que eu não vou acertar, velho. Esse Cinder aqui para eu ganhar a dele só com o próprio Cinder. Nossa! Sabia. Sabia que ele ia fazer isso. Sabia. Nossa! É brincadeira, bicho. Não, 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 não. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Que essa dica venha trazer algum benefício no futuro para você. E se você gostou do vídeo, você já deixa aquele like no vídeo. Compartilha com seus amigos. E, claro, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí. Tamo junto, beleza? E falou. Até um próximo vídeo.